Fala! Aí pessoal, hoje eu estou aqui em mais um vídeo de Plano Sul e nesse vídeo nós vamos fazer a jaula do tigre de vangala então vamos começar Enquanto eu estou fazendo aqui a avenida principal eu queria agradecer muito a vocês pelo desempenho do último vídeo por vocês terem compartilhado o vídeo, se inscreveram no canal eu quero agradecer muito por isso, então vamos lá Primeiro, depois que vocês fizerem a avenida principal vocês vêm aqui nesse caminho de funcionários e diminuí porque os visitantes não gostam muito de ver os funcionários ver como o zoológico funciona não, malgura não comprimento então você tem que fazer o menor possível e o mais camuflado possível então olha deixa eu diminuir aqui, porque está muito longo aqui vai ser onde as estações estarão as estações são deixa eu vir aqui é, cabana de tratadores deixa eu pegar aqui, cabana de tratadores cabana de tratadores quarentena que apesar disso eu estou na quarentena acho que todo mundo deve estar de quarentena posto veterinário aqui é o posto veterinário a sala dos funcionários aqui é onde os funcionários descansam como é que é assim? não, direitinho é de funcionários o centro de pesquisas vou botar aqui aqui tá bom aqui a oficina que é pequenininha e também o centro de trocas que é onde você vai comprar os animais que nesse vídeo será o tigre de vendada assim eu não recomendo vocês deixarem assim sempre é bom você é botar algumas árvores só que não essa árvore aqui porque é de mangue não é uma árvore boa não é uma árvore bonita essa daqui assim vai botando mais árvores aqui para enfeitar porque senão os visitantes acham que fica muito feio porque ó se algum visitante reclamar eu mostro para vocês é que eles reclamam muito se vocês conseguirem ver agora a gente tem que pegar uma árvore pequena uma árvore menorzinha mas também não tão pequena é que assim já acabou vai botando aqui no meio assim que eles não conseguirem ver e olha vou dar outra dica você vai aqui na sala de funcionários clica aqui e tá sem energia vou ajeitar isso você vem em benefícios você vem aqui onde é mesmo? fonte de aprendizagem aí eles sempre vão ser como é que se fala? eles vão aprimorar o trabalho deles vamos vir aqui em instalações para melhorar isso aqui energia transformador agora conecta e pronto agora vamos pegar um tigre 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 não sei se eu pego eu falei que ia ser tigre de bangala mas tem não, mas não só só para editar tem tem tigre que isso? pra toda hora que tá saindo tá então eu não vou precisar não vamos procurar aqui mesmo eu acho que tem tigre de bangala tem tigre de bangala tigre de bangala e tigre siberiano deixa eu vir aqui ver as diferenças tigre de siberiano eu vou pegar o tigre de bangala mesmo tem uma diferença aqui é o tigre de bangala melhor tem que ver a altura nota 3 metros antes de escalada então gente eu vou começar aqui a fazer e quando eu terminar eu vou um tigre de bangala tigre de bangala Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então, e já que sobrou um tempinho, nesse episódio, eu também vou fazer as aulas dos crocodilos, então, vamos lá! Música 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 Então, gente, foi assim que ficou nosso zoológico. Música 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 Música